Começa agora o programa de Zé Neto Prefeito. Agora a mudança é uma só e é de todo mundo. É 13! Toda vez que a gente falar em mudança, pense no seu dia a dia. Pense nos problemas que já poderiam ter sido resolvidos e que o prefeito do velho sistema não resolveu. Pense no transporte público que não funciona, no desemprego, na falta de creches. Você vai ver que a mudança não é só uma palavra bonita, mudança tem tudo a ver com a sua vida. Não é só uma mudança de grupo político, é a mudança no jeito de governar. Como deputado, com muito trabalho e diálogo, Zé Neto ajudou a trazer obras importantes para a feira. A Policlínica, o Hospital da Criança, a UPA, o Clériston 2, a Noide Serqueira, a Lagoa Grande e muito mais. Zé Neto fez o que tinha que fazer. Como deputado, cumpri minha obrigação, mas tem coisa que só como prefeito eu posso fazer. Aí sim, vou poder fazer muito mais por nossa feira. Agora, a mudança é uma só, é de todo mundo. É 13! Por um lugar melhor pra se viver Aqui é só você querer Estamos vendo a mudança acontecer Agora só depende de você Vai ser melhor, você vai ver Deixa o seu desejo de mudança Tomar conta de você Deixa as diferenças para lá E vem somar Feira tem muitos motivos pra mudar BRT fantasma Ônibus lotados Estações e pontos mal cuidados Ruas esburacadas Resolver essas questões pode não ser uma grande coisa para o prefeito Courbet Que diz que tá tudo bem em feira Mas você, que pega ônibus, sofre com isso Mudança pra gente também é acabar com esse sufoco do dia a dia O transporte público aqui em feira deixa muito a desejar, né? Eu passei três horas de pouca no ponto esperando ele chegar O BRT é uma pura enganação Porque ele não leva ninguém a lugar nenhum A cidade tá acabada, só tem buraco e valeta Só ver, venha pro ponto de ônibus, passar, pegar o transporte Pra você ver o sofrimento da linha de feirempo A coisa que mais me chama atenção Nas últimas visitas que fiz à feira de Santana É a não funcionalidade desta obra Que eles chamam de BRT Não fez nenhum sentido E não resolveu o problema de transporte de feira Vamos juntos com o Zeneto Sentar técnicos do Estado Técnicos da Prefeitura Dialogando com a cidade E construir um novo modelo de transporte pra feira Um novo modelo de mobilidade urbana Que resolva definitivamente Essa longa espera de uma hora, uma hora e meia Que as pessoas têm no ponto de ônibus É isso, governador O que os ferências esperam da parceria que nós vamos fazer é a partir de janeiro Com seu apoio, nós vamos implantar o programa Andar Melhor Vamos fazer a mudança para que os ônibus cumprem o horário E tenham até ar-condicionado Vamos também modernizar terminais Além de criar linhas inteligentes Ligando melhor os distritos e os bairros Precisamos de mais respeito De mais dignidade e conferência Por isso, precisamos dessa mudança E essa mudança tem nome É Zeneto É 13 Governador, outra questão importante que precisamos sentar juntos para resolver É o BRT Fantasma Muito dinheiro público já foi gasto e muito mal gasto pelo prefeito Mas nós vamos resolver esse problema e garantir o conforto que é direito da população Agradeço a sua confiança E tenho certeza que essa parceria vai dar muito certo aqui em Feira Programa Andar Melhor Isso é mudança Únibus cumprindo o horário e com ar-condicionado Pontos de ônibus e terminais modernos Linhas inteligentes ligando melhor os bairros e distritos de Feira Mudança é 3 Pesquisa do Jornal à Tarde confirma Zeneto abre 8 pontos de frente em Colbert E dispara rumo à vitória no segundo turno É hora da gente se ver mais É hora da gente se ouvir mais É hora da gente seguir E construir Uma feira bem maior Zeneto é 13 3 Zezé Zeneto o prefeito Essa é a mudança que feira quer